VIRTUAL RECORDS, BABY VIRTUAL RECORDS, BABY MAGALENA 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 SEMPRE DIGAS WAGO MA BASANI OMA YELELO DAMPO PANGIWA OUILO MAZION CALA WADUKU NAMULO BONA MA JUGUJA ENCHILE MEADELO MALANA WINDALABONA NELONFA NYANA DIPENSAR LONPA GANYA TOHO OUILO MAZA GADINDO MA BASANI HAZAR GAJA KAPENSAR OUILO GAFUNATI MUNTI DE BEN DILOFIYA MA JUGUJA BAD PAKAR QUARTU BAD VITALA MUNTI NO MAKAM BAJAUNA BEN HAGAJU BAGASA BEN ATEVA YIVIKIWA KELA WENE VAKAMANI BAGA KAVA YANA BEN DENE VODILO BUDUWA MUCHILO MAKAMA BADISTA DUWA BAJA TIDA BAJA VADA BEN HAZOMENTONU WABOSU GUNUA WADA KWAMU WAGA NA NUMERO ONU LIGA RELA VATAKU VAGA KOSILU WA KULATI KUNYA DWAGA VADONI LEYE ODI VADAJA KUNYA TOBINO ONDA CONTRA MILO ONIDIM VADAMBALAE ETA WAZIWAZA KO SAMBALAE FURIKA GAROMO ODI IBUSA HABURU MUTAWI AFIRIKULE BULIKWA ZUSUMLE ODI BUUBUDA KORJA MIYO TINWALA WEYO KUSHA DONE FAFU GOLE LA WEYO KUNYA NO NUNKAKA KA BENJU NALANAY BADIVADA MAIWE NETU TLELEMA NAI KA NI�AMA SAGA ONDA TABUYA VO KUNYA NO KALIVADA MIE KUNYA NO KALIVADA MIE KUNYA NO KALIVADA MIE NEPOKU KUNYA NO KALIVADA MIE Cuidado que animada a mim, nevamona Eu vou te dar um conselho de cunhado pra cunhado Luta de casado tu nunca pode se meter Mesmo que eu bata sua emate é o ponto de teus sentires Pra mesmo uma criança de casa só deve olhar e canar Esta é luta dos casados É melhor não se meter 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 Cunhado nunca ca Kandei nena danai Badi bata maiwe Neniu te lema anai Kanina wazaka Onda tabu ya vo Cunhado que animada a mim 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 O encontro de gerações